Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 19 de junho de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A campanha do agasalho 2023 bate recorde em arrecadação, atingindo 28 toneladas em doações. Mutirão Cidade Limpa inicia na região do Mansur com eliminação de mais de 2 mil criadouros e focos do mosquito da dengue. E ainda, palco móvel movimenta o São Jorge na primeira edição de 2023. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! A solidariedade da população de Uberlândia fez história na décima campanha do agasalho promovida pela Prefeitura, ao lado da emissora Band Triângulo. A ação social, que terminou ontem, registrou cerca de 28 toneladas em doações de peças como cobertores, edredons, roupas, meias e calçados. O balanço e os itens arrecadados foram apresentados ao prefeito Odelmo Leão na última sexta-feira por representantes da Band Triângulo e integrantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. A campanha do agasalho 2023 começou no dia 15 de maio e terminou ontem. Durante o período de arrecadação, contou com 15 pontos de coleta e com a Caravana do Bem, que recolheu as doações em todos os terminais de ônibus e diversos bairros da cidade. Foram arrecadados mais de 450 pares de meias, mais de 400 cobertores e edredons, além de roupas e calçados. Com o encerramento da campanha, as equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social finalizam a elaboração da programação que irá distribuir os itens às famílias cadastradas na Diretoria de Benefícios Socioassistenciais da Prefeitura, priorizando as mães, que são chefes de família e idosos. O prefeito Odelmo Leão comentou em coletivo de imprensa sobre a importância das parcerias e união da população para a realização de ações sociais. Vou ter certeza que esses agasalhos estão chegando na hora certa. Irão ser entregue às pessoas que realmente necessitam na nossa cidade. Parabéns a Irassemi e toda a sua equipe que coordena todo esse trabalho de rua com os mais carentes, aqueles que mais precisam. Então, vamos começar a fazer o nosso trabalho, combater o frio. São as parcerias da Prefeitura que ajudam a Prefeitura a fazer principalmente os trabalhos nas áreas sociais de Uberlândia, que são as mais necessitadas. Então, portanto, essa parceria é de grande valia. E tenho a certeza que no ano que vem ela crescerá mais ainda, porque o povo de Uberlândia também é um povo que entende, compreende e ajuda quando precisa. Parabéns a todos que participaram dessa campanha. Mutirão Cidade Limpa inicia na região do Mansur, com a eliminação de mais de 2 mil criadouros e focos do mosquito da dengue. Os esforços da Prefeitura de Uberlândia para combater o mosquito transmissor da dengue continuam e, desta vez, mobilizam força-tarefa na região oeste da cidade. Neste último sábado, a quinta etapa do mutirão Cidade Limpa começou com os trabalhos de cerca de 200 servidores municipais nos bairros Mansur, Luizote de Freitas e Jardim Europa. Somente no primeiro dia, mais de 2,3 mil criadouros e focos de larvas do Aedes aegypti foram eliminados pelos agentes de endemias. Ainda foram feitos serviços de manutenção, limpeza e retirada de entulhos e lixos. Durante o primeiro dia de trabalhos na região, os agentes de endemias historiaram mais de 1.300 imóveis e eliminaram mais de 2.300 criadouros e 31 focos de larvas do mosquito transmissor da dengue. Já com relação à limpeza de terrenos, 186 lotes foram roçados, totalizando uma área de 353 mil metros quadrados. Entre resíduos da construção civil, massa verde e volumosos foram recolhidos e descartados adequadamente quase 492 toneladas pela Prefeitura. Ainda como parte dos serviços, a Prefeitura promoveu a poda de 708 árvores em canteiros centrais e praças, a fim de evitar acidentes e prevenir transtornos à população. Outras tarefas empenhadas pelo mutirão foram capina, utilização do fumacê, dos caminhões catatreco, da coleta seletiva e de lixo, patrulhamento, hidrojeteamento de vias, tapa-buraco e mais. Palco Móvel Movimento São Jorge, na primeira edição de 2023. Enaltecendo o período de celebrações juninas, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo levou, no último sábado, o Palco Móvel até o bairro São Jorge. Ao todo, 18 apresentações musicais e de danças protagonizaram o evento que privilegiou artistas locais na Praça Maria Preta. Cerca de 750 pessoas, incluindo moradores do Ellison Prieto, acompanharam a primeira edição do ano do Palco Móvel. Aberto ao público, o projeto itinerante contou com oito horas de duração e destacou ainda artesanatos e comidas típicas de festas juninas. Também foi realizado um bingo. Entre os destaques assistidos pelos moradores locais, estiveram o DJ Suzy Gun, grupo de festa junina, hip-hop e duplas sertanejas. As atrações do Palco Móvel são planejadas com base em reuniões com presidentes e líderes de bairros, diretores de instituições de ensino e ideias apresentadas pela população em geral. A Prefeitura de Uberlândia então fornece a estrutura completa para o evento, viabilizando as apresentações, o entretenimento e a segurança à população. Nos próximos dias, haverá a definição por parte da Secretaria de qual região da cidade receberá a segunda edição do ano do projeto itinerante. Agora vamos para um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Opa, 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 que dessa luta aqui, essa turma sabe muito bem. Hoje eu estou aqui no Centro de Controle de Zoonotes, que batalha o ano inteiro contra esse danado aqui, o Aedes aegypti. E claro, umas outras coisinhas mais. Aqui, a especialidade deles é fazer o controle de doenças causadas por insetos e animais. Além da batalha contra o Aedes, tem também o Programa de Controle de Animais Pessoinhentes, Raiva e Roedores. São mais ou menos 600 profissionais, que só de visitas domiciliares no ano passado, foram quase um milhão de atendimentos para cuidar da nossa saúde. Agora, para essa turma aqui sair vitoriosa nesse combate, a gente precisa da sua ajuda. Então cuida bem do seu quintal, mas se precisar, pode entrar em contato com a CCZ nesse número de telefone que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. Giro de Notícias A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo recebe até esta terça-feira receitas típicas do período junino. As colaborações poderão fazer parte da terceira edição do e-book Delícias Juninas com Cultura. A participação é gratuita e os interessados devem ter acima de 16 anos. Para se inscrever, basta enviar um e-mail para bibliotecacultural.ud.gmail.com, repetindo bibliotecacultural.ud.gmail.com. Nele, o interessado precisa descrever a receita e informar dados pessoais, como nome completo e telefone com DDD. O e-book Delícias Juninas com Cultura será disponibilizado no portal da Prefeitura. Além da seleção para o livro virtual, uma das receitas será escolhida para ser preparada pelo participante, ao vivo, no programa Manhã Total da TV Paranaíba. Aposentados e pensionistas nascidos em junho têm mais duas semanas para efetuarem o recadastramento anual, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Uberlândia, o IPREMO. Vale ressaltar que a atualização dos dados, também conhecido como prova de vida, é obrigatória. Para o recadastramento, é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de endereço recente, caso tenha se mudado no último ano. Se a pessoa não puder comparecer até a sede do IPREMO por razões de saúde, é necessário entrar em contato pelo telefone 34-3239-6700, 34-3239-6700 e agendar a sua visita. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Vanessa Gianotti, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Cariman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.